Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu com mais novidades aqui pra vocês, né? Dessa vez eu vim trazer esse incrível fabricante. Gente, ele é aqui de Santa Cruz, é parceiro do canal, certo? Aqui a entrega dela é garantida. E ela tem aí esses conjuntinhos, fica de 20 reais. Esses outros, que é com a saia, fica de 28 reais, certo? Tem elas assim, com a estampinha na blusa, também tem toda lisa, ó, que linda. E fica de apenas 28 reais desse longo. Tem blusinhas também, de 8 reais e 50. A partir de 30 peças fica 8 e 50 as blusinhas. O bom, gente, é porque ela entrega pra todo o Brasil. Vocês não perdem tempo, entrem em contato, façam seu pedido. Os apps de venda é 819-9378-2566, certo? Esse é o WhatsApp de venda. Vocês vão falar com Maionara, certo? Entre em contato com ela, façam seu pedido, estoca a sua loja, porque tá muito bom os preços, né? Aí são mercadoria, que está na moda, que está em alta agora já pro verão, pro carnaval que tá chegando com essas cores aí, que são as cores neon, né? Que tá super em alta, super em gosto, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boas compras, estoca a loja e até o próximo vídeo, hein? Desde já o convido a se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho, compartilhar, chamar as amigas, chamar a família, porque é um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.